O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo, o CREA, e a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste, a AEAM, participaram da segunda reunião ordinária da Associação da Classe do Novo Oeste do Estado de São Paulo. O foco foi a discussão de projetos que visam o desenvolvimento da região. A engenharia, embora a pandemia tenha nos massacrado pessoalmente, mas as engenharias continuaram atuando. Então, todos os setores da área de engenharia e tecnológica estão em plena atividade. Esse encontro é o resultado de outras reuniões iniciadas ainda este ano e que estão ocorrendo em todas as micro-regiões do Noroeste. É uma continuidade de um trabalho para auxiliar os municípios na implantação do plano de trabalho anual. Nós participamos de ações do Poder Público Municipal em conselhos municipais. Nós temos técnicos, colegas que fazem parte, auxiliam nas diversas áreas que nós atuamos. Além dos diretores da entidade, instituições ligadas à classe de profissionais participaram do evento representantes de 11 cidades da região. O presidente do CREA São Paulo destacou a atuação do conselho e a importância da parceria com a entidade, o que facilita estabelecer parcerias com os profissionais e prefeituras. Cada município tem um problema específico, ou o plano diretor, ou problemas que estão relacionados ao desenvolvimento, saneamento básico, a questão hídrica que está por vir, a questão de uma eventual necessidade de discussão, de uma eventual crise elétrica, também de abastecimento elétrico. Então a gente quer ouvir realmente com o que a gente tem de estrutura e o que a gente tem de possibilidades de auxiliar no debate desses problemas. Ainda de acordo com o presidente, vários municípios sofrem com a falta de engenheiros capacitados e que o problema de obras mal executadas acaba sobrando aos municípios que ficam com os prejuízos. A gente acredita que tem muito investimento por vir e o mercado de trabalho demanda de profissionais capacitados. Então aonde que a gente pode prestar bons serviços ao município? Capacitando a mão de obra, o profissional tem que estar preparado para esse momento, para esse momento de investimento e dar o suporte técnico para que o município discuta os principais problemas que ele tem aqui dentro dessa entidade. Por quê? Porque aqui é onde você vai encontrar a melhor qualidade técnica do que diz respeito ao material humano. Então a discussão tem que sair daqui. Os problemas precisam ser discutidos aqui. A engenharia tem muito o que contribuir na solução de problemas dos municípios.